Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês uma massa diferente para vocês prepararem uma pizza de frigideira aí na sua casa, super gostosa gente, eu vou usar a mandioca, o aipim ou macaxeira conforme você chama aí na sua cidade. Essa receita é para comer ajoelhado, é maravilhoso, super gostoso, se você não conhece vai ficar apaixonado, vem pra cá. Vamos dar início a nossa receita utilizando uma frigideira bem pequenininha e vamos começar a colocar a temperatura do fogão em fogo baixo. Olha só pessoal, vamos colocar aqui um pouquinho de azeite, você pode com papel toalha ou então com um brochezinho como esse e você vai melar toda a sua frigideira e deixa ela aquecendo. Pessoal, aqui eu tenho a minha mandioca, tem gente que chama de macaxeira, olha só, depois de cozida você pega um garfo e você amassa toda ela e deixa ela bem macia, numa textura exatamente como está essa aqui. E agora já vamos começar a colocar o nosso ingrediente aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, olha só, vou colocar uma colher bem cheia de requeijão e vou começar a misturar bem e amassar para que ele se incorpore em toda a mandioca. Agora vamos amassando e misturando bem. Agora já com a base toda bem misturadinha, olha só, vamos temperar aqui com um pouquinho de sal a gosto, é só misturar bem e ela já está pronta. Agora com a nossa base já bem amassadinha, vamos transferir para a nossa frigideira. Depois de colocarmos na frigideira, olha só pessoal, é só vir com uma colher de sopa ou um de silicone e você vai ajeitando para fazer exatamente o design de um disquinho de pizza. Olha só que legal. Essa pizza fica deliciosa, no final do vídeo vocês vão adorar. Gente, olha só, pode ir com a espátula fazendo assim para ela ficar uma pizzazinha toda igualzinha na borda. Olha só, ela vai ficar com a alturazinha perfeita e super macia por dentro. Agora já está na hora de virarmos porque a parte de baixo já está bem fritinha, bem douradinha. Então vou pegar aqui um prato pessoal, vou transferir a minha receita e vou virar para vocês. A nossa pizza está linda, gente. Olha só, depois de virar, aqui por baixo também já está bem douradinho. Ela fica super macia. Olha só, agora vamos colocar o nosso recheio. Aqui eu tenho uma fatia grande de presunto. Vou colocar de um lado da pizza, uma fatia igual do outro lado da pizza. Por cima vamos colocar aqui queijo mussarela. Vai ficar uma delícia. Vamos também acrescentar rodelinhas de tomate. Olha que delícia pessoal. E vamos colocar o nosso orégano para dar um cheirinho e ainda mais sabor a essa receita. Depois de colocarmos tudo isso, vamos tampar só para o queijo derreter com mais facilidade. Deixar bem abafadinho porque a nossa massa já está pronta. A nossa receita já está pronta, gente. Olha que maravilha. Hum, está um cheirinho tão gostoso. Agora eu vou cortar e mostrar para vocês. Terminando de cortar aqui, meus amores, olha a delícia dessa massa. Ela fica super macia, é uma delícia, é uma textura perfeita. Receita pronta, maravilhosa. O meu disquinho de pizza de mandioca está ali, lindo, maravilhoso. Que cheirinho de pizza aqui na minha cozinha. Vale a pena ser feito e testar essa receita. Ela é deliciosa. Um beijo no coração de todos vocês. Vou terminar essa receita muito feliz. Dando a garfarinha aqui nessa massinha de pizza super gostosa, preparada com tanto amor. Hum. Olha, vale a pena conferir. É uma delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.